Música Estamos aqui na Marcha para Jesus com o Henrique Vamos estar fazendo algumas perguntas a este cantor E ele iniciou sua carreira como vocalista do Mitsu Reynos E hoje ele dá andamento em sua carreira de forma sola Passeou Passeou Tudo bem Qual foi a sensação de Xanamá para Jesus? Foi a melhor sensação do mundo Hoje choveu um pouquinho, mas não atrapalhou em nada o evento A gente está num lugar lindo aqui em Maceió A noite está maravilhosa Então Deus presenteou a gente com um clima também muito gostoso A galera cantando aí, com o Praise, cantando o Gane, o Senhor Esse clima encheu o evento, a marcha do Cianamá E eu me sinto surpreendido por Deus Me sinto muito feliz, me sinto de certa forma cumprindo o propósito Enquanto existem artistas que usam sua carreira E acabam influenciando casais, jovens A respeito do amor, mas influenciando de uma forma pejorativa De uma forma ruim Deu ser levantado pessoas como eu Porque Deus me levantou Eu não trabalho pela minha própria vontade Mas eu trabalho com o propósito de engrandecer o nome do Senhor Ele me levantou para fazer o contrário Para falar da família, do amor Pelo prisma de Deus Deu pênalti Jesus Cristo Com os princípios cristãos Fidelidade, compromisso E a gente veio aqui Fonecção cósmica Aqui Henrique Serqueira E eu estou aqui também conectado com vocês É uma honra que Deus possa abençoar você, jovem Cheio de energia, cheio de alegria Que você possa canalizar toda essa força Toda essa intensidade Para aquele que também é o mais intenso do universo Senhor Jesus Cristo Somos aqui com o cantor do Ministério Cidade Divina Diego Paulino Pastor, qual foi a sua expectativa para esta noite? Para a magia? Para esse grande presente? É o primeiro que eu quero agradecer É o primeiro que eu quero agradecer Sempre que eu puder contar comigo Eu sempre à disposição Eu ia mais para essa vida Mas na verdade Porque eu tinha essa vida Um foco, um álcool Ela é uma palavra de Deus Na verdade da música Para os milagreos de bom Para ver no jogo Para ver daqueles que querem realmente Um progredo com Deus E daqueles que ainda não conhecem O que é ser cristão Porque na verdade ser cristão É algo muito maravilhoso E às vezes a gente acha No mundo, no meio secular Que ser cristão Ou ser de Jesus É estar preso a um evangelho É estar preso a um doutrina Na verdade não é isso Ser cristão É ser diferente É ser livre É desfrutar das bênçãos do Senhor E assim A nossa maior expectativa Foi exatamente isso Ganhar a alma Focar essas pessoas E saber que no final do evento O Senhor das filhas É melhor para o Senhor Isso que é mais um bom dia Não é? Podemos perceber que durante o evento A parte de vocês O show de vocês As pessoas se movimentaram Só as pessoas se confiam Como é que começou a esse trabalho Como foi tão horrível Pois é Foi até bom você tocando esse assunto Porque no começo do ministério A gente trabalhava A gente trabalhou um vídeo diferente Um vídeo mais Sem pra mim Com o copy-rope E aí O final foi Que era uma situação diferente E aí Deus fez um erro Por essa área Assim A área da alegria De transmitir Essa energia positiva Através dessas canções Que é uma fé mil Que é uma roupa dele Que tem que me alcançar Um pouco de jogos aí Do Brasil todo É isso Passou Muito obrigada Quem é que lembra dessa Vem também Pra quem não sabe É o seguinte Quando a desculpe Parar de tocar Quem ficar para lá Visado na posição que estiver Não vale gritar Fazer barulho Nada Quem entendeu Vem também Então vamos ensaiar Não vale gritar Não vale gritar Não vale gritar Tá parecido Não vale gritar Hoje é o que é É isso aí!